Eu sou a Nibdei e hoje nós vamos falar a respeito do livro Daqui Pra Baixo, do Jason Raynond. Eu tenho essa edição aqui da Intrínsecos, do Clube Intrínsecos, que inclusive, né, infelizmente acabou. Mas eu vou colocar aqui do lado a capa do livro que você pode encontrar. Esse livro é muito interessante porque ele é escrito em forma de poemas, assim, sabe? Mas não são poemas. É uma história com começo, meio e fim. E a forma como o autor, ele escreveu, assim, essa história dessa forma, eu achei que foi muito assertiva. Porque traz mais sentimento, sabe, pra história, assim. Apesar de, como eu falei, ser uma história começo, meio e fim, não são poemas separados, né? Uma história contínua. Você vê que traz mais essa parte sentimental. Mas, eita, vamos falar a respeito da história. Aqui nós temos um garoto que tá buscando vingança. De onde ele vem, existem três regras. Primeiro, não chorar. Segundo, não dedurar, acontece o que acontecer. E terceiro, se vingar. Então, funciona o seguinte. Primeiro, você não pode chorar porque é aquela coisa, né, de homem não chora, de que chorar é sinal de fraqueza, todas essas coisas. A segunda coisa é que se a polícia aparecer, você não viu nada, você não conta nada, você não dedura ninguém, né? Ainda que seja algo com você, que tenha acontecido, né, prejudicando a sua vida, você não conta nada. Você não pode falar, você não pode dedurar. E a terceira coisa é que se foi alguma coisa, né, com você, com alguém que você se importa, com alguém que você ama, você se vinga depois. Daí nós temos o Will aqui, o Will, ele é o personagem principal que vai narrar a história e ele perdeu o seu irmão Shao. Houve um tiroteio ali, onde ele mora, e o irmão acabou falecendo. Nós vemos, assim, um período de luto da família dele, dele, né, dele tentando não chorar de forma nenhuma, porque regras são regras, né, afinal de contas. E da mãe também, dessa perda do filho, né, de ter perdido, aquele desespero todo. Aí que o Will, ele pega a arma do irmão e decide que ele vai se vingar, porque ele sabe, né, quem foi que atirou ali no irmão. E ele vai, assim, ó, crente de que ele vai mesmo se vingar e ele entra dentro de um elevador. Acontece que esse elevador para em um certo momento e entra uma pessoa. Essa pessoa não tá mais entre nós e ela tem uma certa ligação com o Will, eu não vou contar qual é, mas ela vai trazer, né, lembranças aí do passado dele, desse irmão, né, da infância desse garoto aí, desse garoto Will. Depois, em certo momento, o elevador continua e ele para em certo lugar e entra uma outra pessoa. Então, nós vamos ver algumas pessoas que estão ligadas com o Will e elas vão entrar nesse elevador e vão tentar, né, colocar, né, mostrar para o Will a realidade das coisas, para que ele possa refletir, para que ele possa entender quem ele é ali naquele momento. Quando eu comecei a ler esse livro, eu confesso que eu fiquei um pouco receosa, porque eu fiquei com medo do autor aqui abordar, assim, passar pano para esses garotos. Mas a gente vê que Shao, ele não era um garoto muito correto ali, ele tava metido com encrenca, ele tava metido com tráfico, então o autor não vai passar pano para esses personagens. Porque, gente, o que eu mais, assim, ó, detesto é quando o autor, ele tenta justificar os erros, né, mas aqui não, nós não vamos ter isso. E aí uma coisa bacana aqui a respeito desse livro é que ao final você vai perceber, eu vou perceber, principalmente, duas coisas ali. Primeira coisa é que essas regras são absurdas, né, porque não chorar como se chorar fosse um sentimento de fraqueza. São, assim, ó, regras típicas de homens da caverna, sabe? Uma coisa ridícula, no sentido de que não é fim. Você se vinga e aí vem alguém e se vinga de você, e, né, surge outro e se vinga daquele. E é um ciclo infinito, né, de vinganças e, de repente, você não reflete a respeito dessas regras, né, essas regras foram passadas de um para o outro, né, de geração em geração, e eles simplesmente seguem cegamente, sem refletir sobre essas regras, sem questionar, né, sem... Peraí, né, eu tô fazendo isso, mas por quê, né, por que eu tô fazendo assim? Eles não se questionam, eles simplesmente seguem as regras ali. E aí, né, a segunda coisa que a gente percebe é que a vingança não vai resolver nada. Ele vai se vingar, outra pessoa vai se vingar dele, como eu falei, é um ciclo infinito. A gente percebe que são regras, como eu falei anteriormente, absurdas. É uma coisa ridícula, que não faz sentido. O livro é muito bom, como eu falei, ele é ótimo, principalmente essa parte do luto, né, de você refletir ali, a parte dos personagens que vão chegando ali no elevador, também é muito interessante, sabe, você vê essa relação dele com os personagens, a forma como os personagens lidam com o Will, né, a forma como o Will, né, percebe todo aquele ambiente, todas aquelas pessoas, é muito bom. Esse livro dá pra ler, tipo assim, em um dia, tranquilamente, como eu disse, né, em forma de poemas, assim, mas não são poemas, vocês entenderam, né, e você lê super rápido, porque, nossa, olha só, tipo, pouquinha coisa por página, então dá pra ler super rápido. E o livro vai ter 314 páginas, mas, né, escritas da forma como eu mostrei pra vocês, você consegue ler, tipo, numa tarde, numa manhã, tranquilamente. Mas vale a pena, sabe, vale muito a pena você ver, vale a pena você refletir, principalmente sobre esse modo de vida, né, dessas pessoas, o como eles encaram a vida, o como é a sociedade ali, como que é a organização deles, a visão deles de mundo, é muito bom. Se você já lê esse livro, deixa aqui nos comentários, se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like. Um beijo e até o próximo.